Agora vê se pode, eu quero que vocês me digam se pode um negócio desse, olha, eita, e meu irmãozinho, tu tá de plano dormir na rede dos outros hoje, é? Aí eu tô conversando e ele nem liga, Caramelo, deita na tua rede, rapaz, a Mel tá ali na cama esperando tu sair da rede dela, olha lá, olha a Mel, 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 você já quer dormir na sua rede, quer? Seu irmão tá tomando sua rede, né, minha filha? Ela tá com sono, bora, Caramelo, Caramelo, a tua rede, meu filho, ei, menino, ei, rapaz, vem deita na tua rede, cara, Mel, eita, Caramelo da mãe amar